. 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 Isabela? Ah, só queria saber como você está. Brincou muito com a avó? Pode dar um remédio para ela de uma vez, tá? A avó já esquentou a janta dela, o resto da comidinha? E a comida mais cedo que ela levou pra ir? Hã? Só sobrou o arroz? Gente do céu! Mas ela tem que comer! O marmitex só sobrou o arroz? O arroz vai estragar se ela não comer, né? Ou a gente não trazer pra cá e fazer comida pra ela. Vai estragar o arroz, né? Então tá. Vê, eu te amo. Te amo. Viu? Gente, isso aqui é muito, muito legal. Mas o som não é muito alto. Eu vou testar com fone de ouvido, Bluetooth, pra ver se o som melhora. Mas isso aqui é maravilhoso, gente. Maravilhoso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí